Mas o que você botou aí na sua boca? Uma outra boca. Um pouco. Um pouco? Olha só, você botou... Vai dar uma... Mas você fica incomodada? Na nossa época tinha, não lembro. Não tinha nem essa boca, nem esse nariz. Eu peguei outra, Anitta. Ah, é? Foi aí, né? Se eu cruzo na rua hoje, nem reconheço. Puxa, pegou a parte ruim. Não, não era ruim, não. Não, já era maneiro. Contou ponto no currículo pra caramba. Que história é essa? Então tá, é isso aí. Mas você não fica chateada com as pessoas falando o tempo todo? Saiu sua boca. Ah, boca da Anitta, esse tá não sei o quê. O nariz da Anitta. Eu não. Eu acho que as pessoas têm que se acostumar com a verdade, né? Eu acho que esse é o grande problema, talvez, do nosso país. As pessoas querem tanto maquiar as coisas. Ai, não, você não pode contar que você fez isso. Você não pode contar que fez aquilo. Aí quando vem alguém que fala a verdade, o povo recrimina. Eu acho que isso tá errado. A gente tem que se acostumar com a verdade de cada um. Só que se a pessoa quer se mexer inteira, deixa a pessoa se mexer inteira. Ela se sente melhor, tá ótimo. Ela não tá acabando com a sua vida por se mexer inteira. Então quando a gente recrimina uma pessoa que tenta ser verdadeira, a gente tá tirando o costume do brasileiro de se assumir, de ser você mesmo. De um político chegar e falar, ó, isso aqui eu tenho condição de fazer. Isso aqui eu verdadeiramente não tenho. Eu vou falar, eu aumentei meu pênis, é isso, eu tava com isso engasgado aqui, ó. Olha, tava precisando. Tava precisando, tava precisando. Não fala isso, não fala isso. Foi depois, né, da gente? Foi depois. Ótimo. Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí. Passa pra frente porque tem muito mais aqui no canal do Pochá. Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem esquete, tem de tudo. Fica ligado.